salve salve galera bem-vindos ao canal tio joi hoje é dia de drops rapidamente uma dica importante para vocês aí que curtem games para vocês ficarem atentos aí beleza beleza então o que acontece olha só jogos piratas tá carregam vírus de mineração de criptomoedas tá que que é isso bom para quem não sabe o computador consegue minerar criptomoedas tá até mesmo máquinas mais fracas certo inclusive também apus porém que acontece entendam a mineração ela é fraca ela não dá grandes lucros para pessoa porém quando tu coloca mil máquinas minerando para você todas ao mesmo tempo aí sim tu tem um certo lucro então o pessoal faz isso para que você trabalhe para eles de graça então se você minera com seu computador sei lá 20 centavos por dia para eles a vantagem deles tem mil pessoas minerando eles pegam uma grana todo dia entenderam então é assim que funciona então eles coloca esse mineradorzinho aqui esse programinha dentro do software pirata certo beleza essa notícia correu o mundo vou colocar aqui ó para vocês terem uma ideia a busca do bing para mostrar alguns sites que estão falando sobre isso eu peguei aqui o o portal esse portal ponta porã porque foi o primeiro que apareceu então mudar o crédito para eles aqui o primeiro site mas tem outros sites também ó é clique ms o site cubo aqui também tem bing news tem aqui ó gizmodo que já pegou pesado colocou de a5 tem que olhar digital e o br finanças enfim então como é que funciona eles pegam o seu computador emprestado e dentro do jogo eles colocam o aplicativo né o minerador ali o programinha para minerar entendeu ó 222 mil sistemas foram infectados olha só então foi muito mais que eu pensava olha só 16 mil só no brasil tanto pega o seu computador minera 16 mil vezes ali quando tu abre o jogo às vezes ele é um jogo leve assim então nem percebe que sendo usado em quais os jogos que foram afetados essa lista que eu achei interessante porque porque aqui tem por exemplo ó de baixo para cima o e-rap feel esse aqui tem no game pass tá deixa eu ver se é esse aqui mesmo eu acho que sim é esse tem no game pass tá então tem no game pass o Pro Evolution Soccer esse não olha só que interessante ó 2018 esse não esse NBA aqui e a gente ganhou o 2021 tá no na Epic Games Jurassic World Evolution Epic Games deu também GTA 5 Epic Games deu Far Cry 5 tava custando Far Cry 5 mais um mil dao 20 pila entendeu tu vê como a economia às vezes não vale a pena ó ó então compra lá então compra lá que nem eu comprei né paguei 20 reais no Far Cry 5 mais o Far Cry New Dawn Fallout 4 tem no game pass eu outro aqui esse aqui por acaso eu ganhei de um inscrito esse jogo aqui foi um presente de um inscrito aí mas é um joguinho que às vezes tem promoção aí por 10 15 pila né então é um joguinho que o pessoal gosta bastante porém o original tem muitas vantagens então baixar um pirata nem vale a pena e o o Call of Cthulhu o Call of Cthulhu o Call of Cthulhu que eu não conhecia eu fiz uma busca aqui rápida porque como eu não conhecia olha aí ó então ó PC PS4 Xbox One focado em elementos de exploração é um mundo aberto né um jogo de mundo aberto a princípio né até fiquei bem interessado no jogo só que eu nunca irei baixar no pirata né agora tem mais um motivo aqui então é isso que acontece pessoal então tomem cuidado com os jogos piratas tá o tempo todo aqui no canal mesmo eu trago os jogos free para vocês jogos que estão de graça para vocês poderem baixar aí sem correr este risco tá porque isso aqui é muito chato o que acontece qual é a moeda que estão minerando essa aqui ó a criptomoeda Monero tá que ela é um script já bem famoso deixa eu pesquisar aqui para vocês verem como é que funciona ó o Monero foi criado em 2014 a pouquíssimo tempo então ela é uma moeda ó XMR é a terminação ela tem uma extensão né as moedas então ela tem isso aí ó e o que acontece tu pega essa moeda aqui eles mineram essa moeda e trocam depois por outras moedas que valem mais por exemplo hoje a moeda pessoal mais tá minerando ó aqui no coinmarketcap ó a gente consegue ver o valor dela então olha só hoje o Monero tá 1160 não é 1,16 não sei eu sei que eu sei que a moneda ela tem bastante quantidade olha só deu o pico no mandeto aqui ó deu o pico lá atrás e deu o pico de novo porque essas moedas estão ancoradas de acordo com o bitcoin então o bitcoin cresce elas crescem junto e falando nisso já que estamos aqui bitcoin 181 ele está variando bastante ó em sete dias ele teve queda tá mas ele está variando bastante vou pegar aqui o intervalo final ó então ele subiu aqui ó ele tá caindo e subindo então a gente percebe que não tá tão assim se colocar aqui três meses a gente percebe melhor então a gente percebe que ele teve aquele aquele pico ali ó ele tá caindo né tá caindo só que ele fica variando assim variando e caindo então isso aí é bem complicado pra gente aí que tá esperando o preço do bitcoin cair ó subiu e a tendência é cair tá a gente percebe que ele tá caindo aqui aqui ó mas eu porque tô mostrando isso porque isso aqui pra gente é importante para quem gosta de para quem gosta não para quem né procura comprar uma placa de vídeo tá pensando em comprar uma placa de vídeo é bom ficar de olho no bitcoin porque ele variando varia tudo junto olha só como como o ethereum varia com o bitcoin bitcoin muito parecido o gráfico dos dois ó ele tem uma âncora forte no o bitcoin o ethereum e tem mais que cresceram ó a binance que cresceu a binance porque a brinance é uma exchange entendeu é uma casa de trocas então ela cresceu que caiu tanto assim o doge tava muito alto o doge com era cinco centavos olha só tá muito e 1,20 chegou a três reais então algumas coisas não cresceram de forma estranha agora as coisas estão voltando ao normal entendeu olha como gráfica parecida aqui olha só então eles têm a âncora deles a âncora é o bitcoin lastro né é o bitcoin mas é isso aí uma rápida notícia para vocês uma rápida informação aí tá aqui no canal tio joey então fiquem atentos aí evitem fazer download de games piratas de forma desnecessária isso não leva nada só o desgaste do seu computador aí então um forte abraço até a próxima e tchau tchau e aí